Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento de uma média aí de 100 mil reais por mês. Pessoal, olha só, eu vou te mostrar aqui uma das nossas contas de pagamento. Pode ver que é ao vivo aqui, do dia 1º do 11 a 30 de 11 de 2014. Ó, 9 de 2014, 120 mil reais. Clica aqui embaixo agora, tem um botão, clica em cima dele pra você acessar agora o treinamento Fórmula Negocio Online. ...microlins Guarujá. Me lembro numa fila do almoço de uma das convenções, você me dizer quando era... Você me dizer, quando eu era jovem não podia comer por falta de grana, agora eu não posso comer por conta da dieta. Você não sabe o que é pior, cara. Uma coisa que eu adoro, né, e que obviamente numa infância pobre eu não podia imaginar isso, né? Que é comer caviar com champanhe, né? É bom caviar mesmo? Não, você não tem ideia do que é a harmonização do caviar com... E aí um caviar de primeira linha, é um produto caríssimo, né? E com um belo champanhe, você não tem ideia do que é bom isso. Pô, só que eu tô numa fase da vida aqui, cara, que eu... É só o dia dos pais, né? Pô, um dia importante, falei, vou comprar aqui o melhor caviar que tem e tal. Chamei lá a família. Ah, você compra essas coisas no Brasil? No Brasil você mora? Tem alguns fornecedores aqui que importam, né? E fornecem aqui. Tinha até umas lojas ali no Shopping Guatemi e tal, da Petrocian até, que é um dos fabricantes do mundo. E aí pedi, o cara me entregou lá em casa, né? Três caixinhas de cem gramas, assim, do caviar. Puta, uma delícia, né? E aí, cara, comi o caviar no dia dos pais. Segunda-feira, meu amigo, minha pressão disparou. Ou seja, já não posso. Você pode comer o caviar, mas não pode comer. Então essa frase que ele falou aí é verdade e aqui eu quero deixar um relato. A minha aceleração foi tão forte pra chegar aqui que eu tenho 53 anos, mas é como se o meu cérebro tivesse já, cara, 63 de tanto que ele processou, entendeu? Já tá desgastadinho. Cara do céu, o negócio aqui já tá pra tirando frição, entendeu? Já tá preparando o filho, né? Já foi, já comecei há cinco anos. Então, certamente eu quero parar, né? Já tô no conselho hoje, né? Mas enfim... Tu tem um barco, afinal? Tenho. Não, hoje a gente curte muito. Você sabe que vai chegando um momento... Isso eu quero deixar de mensagem aqui pra vocês também, tá? Tem uma fase da vida que você sai comprando tudo. Barco, apartamento fora do Brasil, aí você compra casa na praia, você vai comprando tudo. Um belo dia, com 53 anos, você começa a entender que a casa de Rio Preto tá dando pra ir uma vez por ano. Que o apartamento de Miami você tá usando duas, três vezes por ano. Que a casa da praia, você já não usa, às vezes faz um ano, dois. E você começa a entender que o melhor da vida é você alugar. Então... Pôs tudo pra alugar. Você pode falar? É. A casa de Rio Preto, vendi pro cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano. Uma mansão lá em São José do Rio Preto. Ele é de lá. Fiz um almoço pra ele e falei, Zé, essa casa foi feita pra você, ó. Fiz com Deus. Zé, fiz com muito carinho pra você, ó. Puro mármore de cima e embaixo. Olha isso aqui, o melhor condomínio da cidade. Falei, cara, fazem dois anos que eu não venho nessa casa. E olha isso aqui. A hora que ele olhou a casa e falou, cara, se eu te falar que essa casa é o meu sonho de consumo... Então ela é sua a partir de hoje. Depois você me vê como é que você quer me pagar e tá tudo certo. Ah, que da hora. Simples assim. Semana passada eu fui pra Rio Preto esvaziar, tirar meus acessórios, tirei todos meus acessórios. Não, tem casa. Tem casa da minha irmã, casa da minha sogra, casa dos cunhados dos condomínios. É tranquilo isso aí. Fazenda Amazonas do meu amigo Paulo Girardi que já me falou que a casa dele é minha. Então o que acontece? São ciclos que vão terminando, entendeu? E você tem que agora com 53 pra frente, eu vou desfazendo todas aquelas coisas que você faz e que hoje eu prefiro chegar na Europa, por exemplo, ficar no melhor hotel que tiver, ficar dentro de uma vinícola. Eu prefiro chegar nos Estados Unidos, ficar dentro de um resort, cara, o melhor que existe com campo de golfe lá dentro. Tu gosta de golfe, né? Eu jogo golfe. Aí, pô, esse é um dos hobbies hoje, meu. Aliás, tem um jogo sábado agora, um torneio lá na Fazenda Boa Vista aqui no interior. E aí, eu quero viajar o mundo e não quero ter mais lugares que me dão dor de cabeça pra cuidar. Tem que reformar, tem que consertar. Eu chego em Miami, eu quero aquele barco de 80 pés ali, quero usar 10 dias. Vou chegar dia 8, já ligo pra agência, ela deixa pronto, eu chego lá, o Marieta, tudo pronto. Eu uso 10 dias, eu não quero saber se tem que limpar o barco, eu não quero saber se tem que trocar o motor, se tem que... Acabou, entendeu? Isso é progou do salário. Entendeu? Então, uma fase da vida era ter, ter, comprar. Parece que, né, trocar de carro cada três meses porque tinha que mostrar alguma coisa pra outro. Esse é o começo da trajetória profissional. Hoje é o inverso. Hoje você quer fazer regressão, entendeu? É, o Elon Musk vendeu tudo que ele tinha. Simples assim, cara. E tá vindo uma casa de 39 metros quadrados. Meu, os maiores bilionários do mundo... Aliás, tem um exemplo aqui do Brasil, tá? Aqui, a notícia não anda muito, mas um dono de um banco aqui, se eu não me engano, é um cofundador do Nubank. Ele simplesmente já declarou que ele quer doar toda a fortuna dele em vida. O que quer dizer o seguinte, cara, toda riqueza que você gera, em algum momento, você não tem como usar toda essa riqueza. Então, você tem que fomentar a melhoria de vida das pessoas, que é o que eu procuro fazer. Levar negócios que melhoram o sorriso, melhoram a saúde, né? Que levam a educação, que geram emprego, que geram renda. Esse é o bacana da vida, né? É, no final das contas, Deus obriga todo mundo a doar, né? As coisas, no final. É, porque você... Você não carrega pra depois você morre. Não, do dia é isso, cara. Não leva, né? Verdade. Bacana. Ele continua aqui. Ele falou lá no slide que tu não pode comer por causa da dieta. Eu sempre achei a sua humanidade uma coisa ímpar. Sou ODC hoje. Não sei o que que é isso. Odonto Company. Ah, tá. Ele foi microlinz e agora é franqueado da Odonto Company. Muito foda. Muito foda. Ou seja, cara, você viu que legal? É o cara que foi cliente uma vez, franqueado, um parceiro, sócio, né? Cliente. E agora, de novo. De novo. Ele tá na jornada, entendeu? Muito provavelmente, daqui a pouco, vem um outro ciclo. Ele vai diversificar. Isso é muito legal. Ele escreveu o nome dele aí? É José Vicente. Ah, José Vicente. Eu lembro dele. Ah, dá uma? Eu lembro do José Vicente. Pô, faz 15 anos que eu não vejo mais. Eu lembro do José Vicente. 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 Eu lembro do José Vicente.